Música Quando eu chegar ao lindo céu um dia Eu hei de ver primeiro meu Senhor Eu hei de ouvir a santa melodia Que lá está cantando em seu louvor Então serei feliz em meus queridos E me tirei do meu prazer sem fim Porque no céu não haverá geridos E o céu será de glórias para mim No lindo céu existe mais encanto Que nos fecheis do mundo em plena luz Então amarei ali um hino santo De exaltação ao nome de Jesus Então terei prazer mais que naldito Ao contemplar as multidões sem fim Porque no céu meu nome está escrito E o céu será de glórias para mim No lindo céu verei os meus amigos E meus irmãos eu hei de ver também Sem mais temer tristezas e perigos E eu estarei feliz no mundo real Então serei um anjo refugio E viverei pra sempre ali enfim Porque no céu o gozo é permanente E o céu será de glórias para mim 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 E o céu será de glórias para mim